Falei, nascimento, blitz conquista Olá Kaique, bom dia conquista, um plantão movimentado Temos aí casos de ameaças, de briga e até de um camarada que saiu do presídio Mas nem chegou em casa, foi preso novamente Vamos começar com o caso da zona rural Lá no bate-pé tem um homem metida besta que anda assediando a vizinha e suas filhas Segundo a reclamante, o bestão fica chamando-as de gostosas, quengas, safadas Negras e descaradas E ainda faz gesto obsceno contra as mulheres Sem contar que o vizinho metida macho já agrediu a vizinha com um cabo de vassoura Esse camarada precisa conhecer o Motel Califórnia para nunca mais andar se metendo com mulher alheia A polícia civil registrou um caso de ameaça numa escola municipal no bairro Iracema Isso é grave Um ex-aluno foi até a unidade escolar para ameaçar a diretora Esse também precisa aprender a respeitar os educadores Quem sabe passando a temporada lá no Hotel Cinco Estrelas Ele aprende que educação é tudo e que precisa respeitar professor, diretor, todo mundo que trabalha dentro da escola Onde já se viu desrespeitar, ameaçar professor? E um acidente que ocorreu na manhã dessa segunda, na Avenida Regis Pacheco, prova que não só o motociclista precisa ter atenção Mas o motorista, quando parar o carro, ele precisa observar no momento que vai abrir a porta O motorista estacionou o carro e não olhou no retrovisor antes de abrir a porta Não deu outra O motociclista que passava ficou na porta do carro Ele foi atendido pelo SAMU e encaminhado à UPA com lesões leves E teve um quebra-pau na madrugada dessa segunda, próxima ao Bom Preço A polícia foi chamada por populares reclamando de uma briga entre dois homens No local, a guarnição se deparou com os dois camaradas se atracando Soco pra lá, porrada pra cá O motivo? Até agora ninguém sabe o que foi Só disseram que tudo começou com bate-papo Já pensou se todo bate-papo terminar sem briga? Sei não, viu? E tem criminoso que se esforça pra ser preso Marcos de Jesus Oliveira é um desses Ele saiu do presídio e conseguiu a façanha de ser preso antes de chegar em casa No início da noite dessa segunda Marcos tinha acabado de sair do presídio Newton Gonçalves Na companhia de Eduardo Batista dos Santos e Lucas Almeida Rocha Quando no bairro Cadija, a Rondesp abordou o táxi com o trio a bordo De acordo com a polícia, Marcos e Eduardo foram flagrados armados com revólveres municiados E no casaco de Lucas, os militares teriam encontrado algumas munições Em continuação à diligência, as guarnições da Rondesp seguiram até a residência de Eduardo Onde apreenderam balança de precisão, várias petecas da erva do Satanás Pinos de cocaína e poções de crack Todos os suspeitos foram apresentados no DZEP e autuados em flagrante Agora, Marcos retornará para a prisão, mas em um novo endereço Ele será encaminhado ao Conjunto Penal de Vitória da Conquista Kaique, eu fico por aqui Lembrando que muitas informações você pode acessar no blitzconquista.com.br Bom dia a todos e até amanhã